Na nossa fazenda, toda a água que é utilizada passa por um filtro para ser reaproveitada depois na irrigação. Então, eu acho que esse tipo de coisa é importante. Todo mundo tem que ter uma consciência de ecologia e tudo mais. Esse passo todo mundo fala, mas é verdade. Às vezes parece que é pequena a ação de cada um e tal, mas você imagina quantos milhões de pessoas não tem no Brasil, por exemplo. Se cada um fizer a sua parte, o resultado é muito grande. Então, é importante ter esse tipo de conscientização. O país é nosso, né? A gente que habita nele. E são os nossos filhos que vão morar depois, os nossos netos e assim por diante. Então, vamos cuidar dele direitinho, por favor. Tá bom? Um beijo. Valeu.